A fralda, né, hoje? Por aí. Já tá assando, né? Sim. Já tá assando, já. Eu sou sócio do hipogloss. Eu sou sócio do hipogloss. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Eu sei como é que é. Quanto de cagar grosso. Eu tenho muitos milhares de reais pro hipogloss. Tem gente que usa hipogloss até hoje, mas por outro motivo, né? Eu acho. É pra passar no saco que tá raspando no chão. Nossa. Caralho. Captioning ejected. Ai, cheio de test por hoje. Assim já perdeu o patrocínio pro hipogloss. Galera, acho que acaba de lidar com o hipogloss. É legal. Rapaz, isso aí é pior que bom brilho. É porque eles estão empolgando que eu morro isso, velho. Deixe o que era. Poxa, rapaz. É isso. Poxa, rapaz. Poxa, rapaz. Poxa, rapaz. Poxa, rapaz. Pode tá no ar. Morra, rapaz. Não, não, não... Não, não. Não, não. Não, não. Bota essa aí agora. Não, não, não. Estão plantando no ar, cara. Não. Estão plantando no ar, caramba. Nem. É... Que isso, mano. Nada a ver. Eu tava lá, o bagulho foi defusado, mano. Ó, já tão aqui no respawn. Tô aqui no respawn, hein. Tá vindo aí, tá vindo aí, ô. Tá chegando. Puta, lá atrás, cara. Aqui mesmo, aí mesmo você tá olhando. Aí, tem mais um. Aí, tem mais um. Opsaco! Opsaco ali, galera. Ó, tio. Aqui, ó. Direita, Clevo. Direita, Clevo. Direita, Clevo! Direita, Clevo! Aí! Aí! Meu coração! Meu Deus! Tá que estima. Tá que estima, mano. Opsaco morreu. Morreu, tu avisa, Psyc. Opsaco morreu. Aí, tem dois, tem dois, tem dois. Tem dois, tem dois. Tem três, tem três, tem três. Tem três lá em cima, gente. Tem que lá ajudar, Psyc. Tem que lá ajudar, Psyc. Parece que matou lá em cima, hein. Opsaco morreu, Psyc, é o que... Opsaco morreu. Opsaco morreu, Psyc. Opsaco morreu, Psyc. A bomba foi plantada. Ah, ela vai explodir. Não! Ninguém que volta da bomba deveria explodir. Caramba, isso é mundo olhando que eu posso explodir, cacete! Ô, time! Foda! E essa tá em cima lá, é só não isso aí! Isso aí! Ah, tu sai, tu sai! Básico morre. Caralho. O que a gente tem que fazer agora? Tem. Ah, ele nasceu! Ah, ele nasceu! O capitão nasceu atrás de mim, cara! Vamos começar do caralho! Tá lá no trator! Tá lá no trator! Tá lá no trator! Ponta esquerda! Ponta esquerda! Lá no fundo da esquerda! Tá lá no trator! Ele deve ter ido lá pra trás. Tá aqui azar, maluco! O cara só cai! O que a gente tá vendo é que o cara é o nosso pau, né? Caralho! Tô! Ai! De cima do lado desequilibrado! Ateeeee! Que grande! Ele ia ser de sai! Ele ainda está no telhado, está no trem gente, protegendo lá o rip Telhado no trem gente O inimigo está em cima da guarita gente, só alarme de pontos O inimigo está em cima da união Ai que medo O inimigo está em cima da união 5 segundos, 5 segundos, fica ali O inimigo está em cima da união O inimigo está em cima da união Puta que pariu Derrubou ele time O inimigo está em cima da união O inimigo está em cima da união O inimigo está em cima da união Boa Cybe Deu certo O inimigo está em cima da união O inimigo está em cima da união Eu estava chegando O inimigo está em cima da união 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 N tek O inimigo está em cima da união O inimigo está em cima da união E quando eu estou atacando ännu Despite Valeu, mano Ah, eu acho que não sei Boa Come on, velho Ah, passou a esquerda em ganhar um boi! Ah, que pariu! Tive que voltar, acabei tomando o que mais que gosta! Boa! Ó, avançou vários pra esquerda! Não sei como é que tá a nossa esquerda! Tem um, tem um, tem um! Tem um, tem um, tem um! Caralho! Ô galera, tem que falar mais! Como é que plantou a justiça? Vamo lá, vamo lá! O Roger tá olhando pra bandeira aí, pra porta! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Vamo lá! Continua defendendo a linha toda! Ah meu do Mao Ju, caralho! Vamo lá! Vamo lá! Desceu pro subterrâneo, desceu pro subterrâneo! Vai sair lá do lado do trem! Caralho! Boa Spider! Beleza! Boa Spider! Caralho! Quando eu dei amigo, eu acerto de primeira, quando eu dei inimigo! Puta, aqui, co pariu! 6 minutos, gente! E eu não ligo em cima, galera! Tá entreguindo na chave aí! Não, Zé eu peguei! Mal, ative, mal, ative! Pegadinho de mim! E aí E aí O que sai Abre a acima do ar condicionado Tem 15 minutos para sair E aí Deve eu a Adriel já Pera... Fiquei a fumaça. Da hora. Eu ia pegar a arma no chão e ela pegou um boi. Ah! Poxa! Vai pra um telhado, cara! Na armazilha da direita, hein! Na nossa esquerda. Vai vir na esquerda. Pode tá em cima, hein! Seu teu objetivo. Lá no telhado. Cuidado. Caralho, ninguém ouviu minha calma, né, galera? Eu tava lá na bomba já, ó. Plantando-me aí pra cima. Ô, o Roger tá lá! Tá em cima aí, cara! Pô, não deu pra... Não sei se você escreveu, se não apareceu, mas eu não vi, não. Ele adorou, né, gente? Ah, merda! Tô invadindo! Tô invadindo! Atrás! Ai, as atrás! Matada! Vai pra... Atrás do bilhão! Esquerda, espalha! Toda sua esquerda! Esquerda, espalha! Esquerda, espalha! Esquerda, espalha! Esquerda! Ah! Ah, meu Deus! Só tem que fazer um intensivo de esquerda e direita! Meu Deus do céu! Ah! Ah! Meu Deus do céu! Nossa, que pariu! Nossa! Que pariu! Pelhada lá na porta! Pelhada atrás! Pelhada atrás! Atrás! Vai, gente! Vamos lá! Avanza! Opa! Que pariu! Mas na morro! Caraca! Leira! Uh! Ai, isso não perdeu! Recupera a linha! Avança a porra! Mesmo que você morre, atira! Joga a granada nele! Fregando pra sair tudo da base! Ah, é o Raul, hein? É o Raul! Esconde, Raul! Esconde, na biviga! Cata aí, Cyber Pro, porque eu tenho um play atrás de você, hein? Ah, liga, Junior! Ah, tava do outro lado, seu filho! O Junior tá na guarita, mirando a descida do morro! Cadê o Raul? Tem alguém em vir aí? E uns... Ótimo! Ah, não! Acostou! Acostou? Acostou! Enfim, galera! Vamos acertar aí! Oh, que graça! Puta roxa! Puta que parha! Olha a granada, Raul! Bateu na árvore! É a segunda granada que eu acerto na árvore! Oh, bicho ruim que não é essa porra! O primeiro que sofreu foi o Spike! Ah, meu Deus! Eu tô com um tiro, Raul! É a UAV! Não tem alinhão! Caralho, treo! Tem nada no tudo! Pô, galera! A UAV aí, hein, galera! Pô, galera! A UAV aí, hein, galera! A da esquerda aí, ó! Tem gente à esquerda, tem gente à esquerda! Tem gente à esquerda! Boa, Kirby! Kirby não ouve! Eita, putona! Boa que a gente fala com o Kirby, ele não ouve! Ai! Morreu! Kirby, seu viado! Kirby passou à direita! Passou lá nos silos, galera! Direito! O que é assim, Lúcio? É aquele menino que fica em cima dos olhos? É aquele negócio de ser livre, pessoal! Que frequente! Não posso fazer a coisa aqui hoje! Júnior! Salvei, Júnior! Arrepi de matar ele na faca! Morreu! Eu nasci preso na bomba! Ah, caralho, Júnior! Eu preciso sair daqui! Ainda bem que Júnior me matou! Não pode nada pra nada! Aqui é da Ashe que tá aqui! Vai despertando! Ai! Eu morro! Vou correr mais um! 50 segundos, galera! Tão bem! É, não vai dar! Eu acho que mesmo assim, pra derrar! A gente vai matar, a gente vai ter uma rata! Vai! 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 Caralho, ele tá com o diabo de fogo, mano! Quem foi o fogo que me deu ter caro, mano? Certo! É a UAV is online! Vamos, Ralph! Foda! Cara, eu não dei ali, ó! Do LG! Morri, gente! Ah, não, Ralph! Filha da m***! Certo! Eu moses o cara. O U.A.V é online! É! Não, tava... Tem um cara ali, ó! Batei esse cara aí! Puxei a arma, dei de cara com o campo! Pensei que ele ganhei, mano! Ué, não acabou não? Não, acabou. Boa, era útil. E aí, semana, gente! E aí, galera! Boa noite, até a próxima! Até a próxima! Bom jogo! Boa noite! Alô? Alô? Boa noite!